Olá, unicornios, tudo beleza com você, seu lindo? Hoje eu vim te dar ideia... Essa dica é infelizinho. Pronto. Hoje eu vim te dar ideias... De títulos pra te decorar teu caderno. Gente, é só pensar que mais decoro o caderno na minha sala. Porque, gente, eu amo. Eu perco muito meu tempo decorando. E hoje eu vim te dar ideias que eu... Eu fiz uma live no Insta e fiz com o nome de vocês. Foi muito legal. E hoje eu vim te passar aqui, beleza? Mas deixa o meu like se vocês gostam desse tipo de vídeo. De ideias, de coisas... De ideias bonitinhas. E também já se inscreve que é... Que é hashtag... Salve todo dia. E também hashtag... 70 mil, beleza? Então é isso. Deu de rolar e vou... Vamos de novo pra esse vídeo. Tchau! E une isso pra minha primeira ideia. Minha nada, né? Eu vou usar o marca-texto roxo da Estabilo e o roxo da Faber. E uma caneta Bic. E vou começar escrevendo o meu nome e o seu título com a letra que você escreve. Tá vendo? E agora eu vou pegar o mais escuro ou pode ser uma caneta, canetinha. E vou começar a fazer meio que esse sombreado aí que eu acho muito tamborzinho, muito maravilhoso. E ficou assim, olha. Que beautiful. E gente, depois de ter feito isso eu pego a caneta de escrever e escrevo Marcele ou a mesma palavra com outro tipo de letra. Tipo eu fiz agora emendado. E daí ficou assim, esse maravilhoso. Eu uso muito! Gente, pra nossa segunda ideia eu vou usar o marca-texto rosa da Estabilo, caneta Bic rosa ou coquebarca e uma caneta preta. Eu vou começar fazendo um traço desse e um desse a uma distância que eu acho que caiu na minha palavra. Eu vou escrever Unicânio, bem beautiful. E daí nós vamos pegar nossa caneta rosa e vamos fazer essa mesma linha pra dar esse sombreado. E vamos fazer uma meia-lua assim, ligando uma coisa na outra. Pega o nosso marca-texto e conto bem direitinho as letras de Unicânio. E daí no final eu fiz mais uma linha pra botar um coração. E depois eu faço esses mesmos traços um do ladinho do outro só pra dar esse efeito. E com a caneta preta eu vou escrevendo as letrinhas em cada meio que grampinho, entendeu? E fica assim muito fofinho, já chava o direitinho, né? Gente, se tu pensou que tava fácil, imagina essa. Eu peguei essa caneta fina que ela é maravilhosa, que é da Happy Day. Eu vou usar bastante nesse vídeo e o marca-texto verde da Estabilo. E vou fazer tipo isso aí, gente. Eu não sei explicar. É vai e volta, vai e volta com o marca-texto e você escreve seu título. Eu escrevi uma coisa super importante, que grano que tu não fez. Mas deixa o like, minha gente, deixa. E eu fiz uma mãozinha só pra enfeitar. Mas, minha gente, tá pronto? Tá pronto? Deu? Isso aí. Essa é a nossa ideia. Vamos pra próxima, né, minha gente? Agora a gente vai pegar o marca-texto turquesa e essas duas canetas que são a mesma cor, só que rosa, rosa. Sou um pouco daltônica. Roxo e azul. Só que eu vou acabar só fazendo usando o roxo. Faço duas linhas, uma embaixo da outra, com marca-texto. E vou apenas a roxa, eu tava mostrando. E vou contornar. Mas sério, eu não sei fazer linha reta. Então, imagina eu, entendeu? Aí, agora, nós vamos pegar essa caneta e vamos fazer um tracinho pra cima. E descer, fazendo um triângulo. E vamos pintar. Agora você pode escolher se você quer fazer o outro em cima ou embaixo. Mas eu prefiro os dois em cima. Parece um pouco uma boca de vampiro? Parece. Tem que ficar mais ou menos isso. Aí nós vamos fazer uma linha reta e uma no meio. E ligamos as duas, assim, olha. Fazendo essas pontinhas, gente. E vamos pintar. E olha, gente, a série é maravilhoso. Fica assim. E agora a gente pega a nossa coisada ali, caneta, e fazemos isso. E agora a gente vai escrever o que a gente quiser. Eu vou escrever o arroba do meu Instagram. Me segue lá. ArrobaSérie24SB. Gente, só vai usar uma caneta normal. Mas depois do final eu vou usar um, né, um marcatesco que eu não aguento. E eu vou escrever a palavra em letra grande. Ou não tão grande assim. O que você quiser. E eu escrevi inscreva-se. E se você não é inscrito, se inscreve, entendeu? Esse aqui parece um pouco um porco espinho. Parece. Mas é tão bonitinho. Tão kawaii. Ele parece um cactuzinho kawaii. E a gente vai fazendo essas flechinhas, gente. Seguindo a nossa coisada, gente. Olha isso aí. E olha, vai pra ficar pronto. Depois de ter feito mil anos, fica assim. Olha que lindo. Olha. Gente, olha isso. E daí, como eu não sou boba nem nada, eu pego o marcatexto rosa. Esse cheguei mesmo. E se você não tiver, bate na mesa do coleguinha no lado que ele tem. E eu vou contornando as letras. E ficou assim, gente. Maravilhosamente maravilhoso. Perfect. Não é mesmo? Bem gringo. Gente, o próximo eu vou usar essas fitinhas decorativas. É um real cada. Eu tenho vários e acho que vale bem a pena. Vou usar tanto esse marcatexto amarelo e uma caneta normal. Você pode usar. Realmente, eu cheguei. E eu tava mostrando que se você não tiver a fita, você pode usar outra cor de marcatexto e fazer a mesma coisa. Eu corto um pedaço de fita e vou dividir no meio e no meio. Porque eu sou um pouco mão de vaca pra gastar essas fitas. Porque elas são muito lindas e dá dó. Então, eu divido no meio. Depois eu vou lá e divido mais uma vez. E fica, tipo, bem fininho. E também, se eu deixar elas só divididas no meio, fica muito grosseiro, eu acho. Então, gente, realmente uma linha de coisada de marcatexto fica bem bonitinho, tá? Eu faço uma do ladinho da outra. A gente vai fazer meio que um jogo da velha. Só que daí a gente vai botar mais pra cima. Tá vendo? Não vai ficar tão lá no meio. Então, eu só ponho bem nas pontinhas, ficando bem pouquinho embaixo. E a gente vai fazer igual esse verde dentro disso aí. E fica assim. E a gente escreve o que a gente quiser. Eu vou escrever slime, porque sim. E você escreve como você quiser. De cima pra baixo, de baixo pra cima. Eu escrevi assim. Ficou meio cagado, Wely Queen. Ficou umas vidas que seguimos. Pego dessa caneta dourata e... Dourata? E faço essas bolinhas. E com a preta também faço. Pra ficar mais charmoso. E fica assim. Nossa, tem que fazer post-it e canetas. Mas aí, pra quem tu pegou praticamente todas? Porque quem não duvide de qual cor é o bolgado. Depois eu falei esse aqui. Eu tenho... Você pode usar post-it. Tem tanto esses... Quanto você tem alguns maiores. E quanto tem os menores. Que eu vou mostrar. Acho que a gente tem esses pequenininhos. Mandar do mesmo jeito. Eu vou mostrar pra vocês que dá. Tanto faz o tamanho. Eu vou pegar agora. Esses dois vão mostrar que funciona. Vou pegar colando ele. Geralmente, gente. Isso aqui não fixa muito bem. Então, geralmente, pega uma cola e tudo. Eu geralmente... Essa cola aqui, tá? Então, eu tô com preguiça agora. E não vou usar. Aí, nós vamos pegar uma cameta. Que eu vou decidir. E daí, eu vou usar essa aqui. Que é a rola lujá. A rola lujá dessa mesma. A rola lujá da Bic. E a rola lujá da Bic. Aí, gente. Eu vou ter minha data. Hoje é dia 15. Se não me engano, tá? Então, eu vou escrever com essa cor um pouco diferente. Um pouco diferente da sua. Que eu quero dizer. Pra que ela seja diferente. E o número maior, João. Só que tá vendo? O jeito que eu tô escrevendo. Ou não? Tá vendo? Elas são mais finas e maiores. Mais largas. Não, é larga não. Mais currida. Aqui é o número maior, mais currida. Tá, mas ó. Gente, tem que copiar. Mais ou menos. E ó. Só que elas são mais fininhas. Mas menos largas. Aí, não sei ficar. Mas elas são assim. Tá vendo? E tá indo assim, né? Praticamente. E aqui, a mesma coisa. A gente não vai mudar nada. Os mesmos, no mesmo tubo. E ó. Pronto, minha gente. Pronto, pronto, pronto. Aí, com essas canetas assim, eu vou pegar e vou fazer tracinho. Ó. Tá vendo? Nas cunhas praticamente ficam mais bonitinhas. Porque nas aqui, tipo, não tem nada, sabe? É meio estranho. Mas, só pra não ficar isolado, né, minha gente? E eu tô fazendo isso. Pronto, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que o outro. Porque, né? Que não vai ficar, coitado. E o lado não. Fazer aqui e vai fazer aqui. Olha aqui o fofinho que fica. Parece que é a mesma coisa, mas não vai. Eu vi. Aí, nós vamos pegar essas canetas aqui. E vai fazer isso aqui, ó. Gente, eu tenho que mostrar pra vocês. Vocês não vão fazer ninguém. É minha, eu sei porque não vou. É aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. E eu faço essa voltinha aí. Você vai fazer essa volta, pra mim, de conserto. Vai subir e vai descer. E vai ficar assim. Vai, que fica assim o nosso desenho maravilhoso. Amiga, que é muito Tumblrzinha, gente. Agora, amiga, vamos pra nossa última ideia. Pra nossa última ideia, eu vou usar o marca-texto laranja da Faber. E, de novo, vou amarelo. E vou fazer essa cordãozinho. E vou escrever texto, minha gente. Eu sou muito ruim em medidas. Então, faça maior. Começa com lápis, não é mesmo? E vou fazer cinco bandeirinhas, porque é texto, não é mesmo? E, como eu falei, faltou. Então, né, vamos continuar e fingir que tá beautiful. Aí, a gente pega a nossa marca-texto e faz meio que como se tivesse um quadradinho no meio. Tá vendo como tá ficando ali? Então, a gente vai fazendo isso. E daí, vai pintando depois. Também, se não quiser, né? Tanto faz. Eu pego essa caneta laranja, que eu não mostrei. E vou contornando assim, só pra dar um mais destaque. E eu acho que fica mais bonito. Daí, eu vou pegar e vou escrever texto. Aí, eu pego e faço uma voltinha. Outra voltinha. E desço. E desço. E olha que fofinho. E essas foram as nossas ideias. E, gente, ficou assim muito maravilhoso. É sério. Eu amei muito. E, gente, isso aqui é praticamente marca-texto. E eu amo muito de paixão marca-texto. Sério. Eu amo marca-texto. E olha. Ah, a gente ficou tão lindo, né? Ah, que bonitinho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, Nunes. Esse foi o vídeo. Já tô de pijaminha aqui, de nenenzinha. Porque já é de noite. Já é 9h50. E aí, você tem que ver. Eu já tenho que sair hoje. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tipo. Oi, meu anjo. Oi. Ah, que bonitinho. Gente, sério. Eu tô apaixonada. Muito apaixonada. A real. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o meu like. É super importantíssimo. E também já se inscreve. Que também é mais importantíssimo ainda. Mentira. Isso é muito importantíssimo. E me segue no Instagram. Esse é o meu pessoal. E esse é o meu Insta de slime. Criei meu anjo. A slime da Marcele. Então, vai lá. E se você quer beijo no próximo vídeo. Vai nesse meu vídeo. Do Insta de slime, gente. E comenta a hashtag. Marca texto. Que eu vou mandar beijo pras três primeiras. Tá bom? E os beijos do vídeo passado são esses. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo. Unis. E até o próximo vídeo. Tchau.